Outro dia eu vi no tudo uma canção Cheia de swing irresistível Dava pra dançar a noite e curtir ao mar Cheiro de sucesso infalível Mas o que chamou mesmo a atenção Foram as palavras que vinham no refrão Toda vez que o negão toma na cara Não, não, ele tá de ombros e de esforço Outro dia eu vi de novo a mesma canção E não mudou nada o que eu já sentia É o que se quer dizer em tanta situação Tão comum em nosso dia agir Mas o que chamou mesmo a atenção Foram as palavras que vinham no refrão Atenção Toda vez que o negão toma na cara O que vai derrubar E não mudou no refrão Dos giros Elulis Música Toda vez que o negão Toma na cara ou não Ele nem se liga e manda um foda-se 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 Foda-se